Davi anela pela presença de Deus. Salmo de Davi quando estava no deserto de Judá. Salmo de número 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada Te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Para ver a Tua fortaleza e a Tua glória como Te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvarão. Assim eu Te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura. E a minha boca Te louvará com as alegres lábios. E quando me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite. Porque Tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das Tuas asas. A minha alma te segue de perto. A Tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para a destruírem irão para as profundezas da terra. Cairão a espada. Serão uma ração para as raposas. Mas o Rei se regogizará em Deus. Qualquer que por ele jurar, se gloriará. Porque se tapará a boca dos que falam mentira. Louvado seja Deus. Seja abençoado com este salmo poderoso agora. Seja tremendamente abençoado em o nome de Jesus.